Olá, meus queridos! Você sabe o que é um guard sale ou um yard sale, por exemplo? É uma coisa muito tradicional aqui na América do Norte, né? Começa a ficar calor, o pessoal junta toda a tralha que tem em casa e coloca no jardim para vender, né? Ou na garagem, daí o nome, né? Guard sale, venda de garagem, ou yard sale, que é venda de jardim. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai mostrar para vocês uma garagem, a gente vai filmar não com a câmera escondida, mas com a câmera discreta, né? Para também não chamar muita atenção. E a gente vai mostrar um pouco, inclusive, bater um papo com a moça lá. Vamos dar uma olhada que eu acho que vai ser curioso e interessante. Vamos ver. Desculpa esse barulho aqui, mas eu achei de brinquedinho. Ó, vamos dar uma olhada o que tem de interessante aqui, ó. Dois dólares aqui. Tem vários brinquedinhos de um dólar, ó, Éric. Esse é um brinquedinho que você acha interessante. Uma caixa inteira aqui de boneco é cinco dólares. Quanto? Cinco dólares essa caixa de boneco aqui. Não interessa? Não, ele está ficando lindo. Você não gosta de boneco, não é? Não. Aí, fala. Cavalinho, da Barbie. Essa roupinha dos bonequinhos. Tem uma boneca princesa, umas Barbie. Eu não sei onde a roupinha original é. Parece que a minha caixa, a que eu tinha lá em casa. Sim, eu acho que alguns deles são minhas e alguns deles são minhas. Oh, né? Eu não sei se você tem barbies, mas eu não sei se você tem barbies, mas eu não sei se você tem barbies. Eu não sei se você tem barbies. Oh, realmente? Não? Oh, wow. Eu não sei se você tem barbies. Eu não sei se você tem barbies. Sim, eu sei. E agora é irônico, porque agora eu tenho uma garota com a sua cara que eu não gostaria de fazer. Oh, cool. Mas ela pode fazer. Sim. Não é o mesmo, sim. Não, não, não. Eles ficam tão quietos quando eles comem o seu cabelo. Eu sei. E aí, cara? O seu cabelo parece muito bonita, então. Eu sei que eu gostei da casinha, mas... A cor é muito fácil. Sim. É mais bequedo de menininha, né? O que é aquilo? Ah, aquilo é uma bateria. Ela é de graça, só que a gente não tem espaço em casa, né? De graça. É de graça, mas a gente não tem espaço. Eu quero de graça. Você quer de graça? Sim. Mas é que a gente não tem espaço, Ariquim. É muito grande. Eu quero uma. Olha o tamanho dela. É muito grande. É muito grande. É muito grande. É muito grande. É isso que todos dizem. Sim. Não digam nossos filhos. Vamos lá? Sim. Eu encontrei na parada. Obrigado. É muito bom. E aí, eu vou te ajudar. 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 tem que sair mais no ouvido. Se você colocar o dedo no no chimbal. Chimbal. É aquela... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do Garage Sale. Você viu que tinha uma bateria lá que era de graça. Nem de graça as pessoas querem, né? Aquela bateria. A mulher tentou até empurrar pro Eric, né? Olha, é de graça. Vê se você gosta. Fabiana, olha, nem pagando eu quero isso aí. Esse trambolho gigante lá barulhento. Mas é bem interessante. Eu achei legal. Achei bem bacana. E tinha coisa bem barata, né? Vocês viram? Tinha uma caixa cheia de boneca Barbie e outras bonecas também por 5 dólares. Então, é... Você consegue algumas coisas bem legais. A gente só não comprou porque a gente tá na rua aqui. Depois ia ter que ficar segurando as coisas. Então, a gente não comprou. Mas vale a pena. É interessante. Dá pra conseguir bastante coisa diferente. Até interessante pra você conseguir coisas raras. Coisas mais difíceis de se encontrar, né? Nessa época tem bastante mesmo. A gente nunca comprou nada efetivamente. Mas o que é curioso dar uma olhada é... É isso daí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Se gostaram do vídeo, dá um joinha pra gente. Adiciona os favoritos. Comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Valeu e até a próxima.